E aí pessoal, aloha, tudo bem com vocês? O negócio é o seguinte, na semana passada a gente fez um vídeo de uma modificação de uma faca que vai estar aqui já nos cards e vocês viram, em um dos processos que a gente colocou, foi essa faca aqui né, não vou dar muitos detalhes porque ela foi do vídeo passado, mas hoje eu vou mostrar para vocês um dos processos que a gente utilizou que eu decidi gravar separado, que eu vou fazer a pátina ou a oxidação dessa faca através do vinagre, então vamos lá, se liga nessa experiência, apesar que vocês já viram o resultado do vídeo passado, mas vamos acompanhar para ver como é que foi feito. Bom, eu estou na rua, então vocês vão ouvir barulhos de carro, pessoas brigando e todas aquelas coisas, então vamos lá, para fazer a pátina a gente vai usar um recipiente que caiba a faca inteira, e eu vou usar vinagre de maçã e a ideia é que cubra todo o vinagre, o vinagre cubra todo a faca, tá bom? Então esse processo a princípio é para durar 24 horas, mas eu vou fazer um vídeo mostrando ela em 12 horas e depois se eu achar que 12 horas está legal eu tiro, se não eu vou deixar 24 horas. O aço que essa faca tem é o 5CR15, tá? É uma faca da Sologneg, tem vídeo dela no canal, e são exatamente agora 12h49, e vamos lá. Vou cobrir toda essa faca, se der certo vai ser base para um outro projeto que eu estou montando, que vocês vão saber em breve. Tá aqui, já cobrir toda a minha faca, são duas e meia horário de Portugal, e daqui a 12 horas a gente volta para olhar como é que está o processo. Bom, é o seguinte, depois de 24 horas, eu deixei aqui guardadinho, vamos dar uma olhada como é que está a minha pátina. Ela deu uma escurecida em algumas partes, como dá para ver, como é notório, o fio está bem preto, deu uma escurecida, 24 horas. Vou tirar ela aqui um pouquinho. Não está bem, bem como eu estava esperando, mas ela também já era meio escura. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar por mais um tempo aqui, e depois a gente volta de novo para dar uma olhada, beleza? Segue a pátina. Bom, bom dia. Já se passaram aproximadamente 36 horas, e finalmente esse é o resultado. Eu deveria ter tirado com 24 horas, mas eu vou ser bem sincero, eu esqueci. E está aqui, já dentro do vinagre, já dá para perceber que houve escurecimento de algumas partes, tá? Mas vamos tirar para dar uma olhada como ela realmente ficou. Então, eu vou posicionar aqui a câmera. Está aqui. Estou na minha cozinha, então vocês vão ver coisas de cozinha. O cheiro do vinagre é insuportável, é horrível, tá? Ficou com algumas manchas. Aqui na parte do cabo ficou bem escurecido. Na parte do fio ficou escurecido. Agora eu vou dar uma lavada e vamos ver o que acontece. Eu acho que ela já deveria ter algum tipo de pátina, né? Eu acho que esse tom cinza já deveria ter alguma corrupção ácida que ela tinha, controlada. Bom, eu vou passar sabão. Bom, eu vou passar por aqui. Não posso falar que a lâmina ficou feia, que não ficou, ficou escura, diferenciada. Umas marcas parecendo marcas de uso, mesmo. Ficou diferente. Sinceramente, o dorso ficou mais escuro. A fiação parece que foi a mesma. Eu não vou testar agora porque ainda vou fazer alguma coisa. Não foi, sinceramente, não foi o resultado esperado. Eu achava que ia ficar toda parecendo o que tinha aqui no cabo. Talvez nessa cor mais escura do cabo. Era o que eu achava que ia ficar. Mas também já ficou com um tom bem mais escuro. A marca, inclusive, o seu lognet quase sumiu. É, tá ficando uma faquinha única exclusiva. Bom, vamos continuar porque eu vou tentar um outro processo de pátina agora. com mostarda e ele dura aproximadamente 20 minutos. Eu vou preparar tudo e já volto com vocês. Bom, o próximo processo vai ser uma pátina com mostarda. Também nunca fiz isso e eu quero fazer. Eu vou fazer aqui como se fosse três riscos. Representando meio que uma garra de tigre. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou meter quatro. Vou fazer também do outro lado. Esse processo de pátina aqui é mais rápido. Teoricamente, ele dura uns 20 minutos só. E já é meio que o suficiente. Bom, eu vou deixar aqui. parado e daqui a pouco eu volto. O seguinte está aqui. Vamos tirar. Se passaram assim meia hora eu falei que ia deixar 15 minutos mas acabou ficando meia hora. vamos ver vamos ver o que isso aqui vai dar. E sinceramente não é que quis dar alguma coisa? desse lado aqui não dá pra ver mas não deu nada. é o seguinte. Depois que você faz a pátina toda você vem com um pote com água e bicarbonato sódio e coloca dá uma dissolvida nele e coloca a sua faca aqui dentro para cortar um pouco da reação do bicarbonato das acidez tanto de uma tanto de uma pátina quanto a outra é o recomendável fazer isso porque o bicarbonato ele quebra essa reação química de acidez. tá ok porque senão ele pode continuar corroendo em vez de proteger contra o ferrugem ele pode tornar ele mais enferrujado possível. Não deu nada. desse lado aqui parece que ele quis dar alguma coisa mas também não acredito que vá. Eu acho que não deu certo muito essa pátina porque essa faca não era não era muito rica em carbono acho eu. Mas tá aqui o resultado pra ver mais detalhes dessa faca vocês vão ver vocês já viram na realidade no vídeo anterior a esse onde eu vou colocar o cabo e mostrar mais algumas coisas dela espero que vocês tenham gostado dessa experiência que posso dizer que não sei se deu certo ou não mas tá aqui então deixa seu like galera pra ajudar o canal a crescer pra ver mais experiência desse tipo não se esqueça de deixar seu comentário pra ver se der a opinião de vocês como ficou como deixou de ficar e não se esqueça nunca examine tudo e retenha o que for bom eu sou Alan Cássio e você está no Ponto de Flecha tchau tchau tchau